Bem-vindos a mais um programa Olhar Tecnológico. Eu sou o Marcelo Ruiz e no programa de hoje nós vamos mostrar o quinto e último capítulo da série Câmeras de Vídeo, o Guia Definitivo. Lembrando que definitivo foi só uma brincadeira e que esse assunto nunca vai ser definitivo, não é mesmo? O mercado está sempre lançando novos equipamentos e nós com certeza estaremos mostrando por aqui. Antes de iniciarmos o assunto de hoje, vou colocar novamente o endereço do blog aqui na tela. E lembrar que se vocês quiserem comentar esses vídeos, fazer perguntas ou outros comentários, por favor, façam pelo blog. Eu sempre respondo a todos os e-mails, mas prefiro responder e fazer comentários através do blog, não é? Assim, eu posso compartilhar com todos vocês. Não deixe de assistir também o canal Olhar Multimídia.tv, gente. O endereço também está aqui na tela. Lá vocês vão encontrar, além dos vídeos do nosso programa, muito conteúdo sobre saúde, moda, música, teatro e cultura. Então, vamos começar falando das câmeras usadas pelo segmento de eventos sociais. Eu separei quatro modelos para a gente complementar aqui com vocês. São modelos mais simples, com menos recursos que as câmeras mais caras, que são voltadas para o segmento de televisão e cinema, não é? Mas nem por isso deixam a desejar quanto à qualidade de imagem e a praticidade. O foco desses equipamentos é o custo. Geralmente, os preços são mais baixos e mais acessíveis para a nossa categoria, que não pode e nem precisa investir em equipamentos mais sofisticados. Vou começar falando do tamanho do CMOS, que foi um dos critérios que eu usei para definir e classificar os equipamentos ao longo dessa série de cinco programas. Não deixe de assistir aos outros quatro vídeos para ficar por dentro de todo o assunto. Eles estão no blog e no canal Olhar Multimídia TV. Então, os quatro modelos que eu vou falar e vou mostrar hoje para vocês, tem por principal característica o uso do CMOS de um quarto. É o menor CMOS que nós vamos encontrar nas câmeras profissionais e semiprofissionais. Então, vocês podem ver a relação de tamanho entre o CMOS e o negativo do filme. E quem assistiu a todos os vídeos vai perceber que, enquanto as câmeras para cinema têm um CMOS que é do tamanho exato do negativo de película, nessas câmeras o CMOS tem um décimo do tamanho do negativo. O maior problema disso, gente, vai ser a pouca profundidade de campo e uma menor definição de imagem, principalmente no caso de separação de cores ali entre o azul e vermelho e detalhes de alto e baixo contraste. Mas, de um modo geral, a tecnologia criada nos últimos anos pelos fabricantes para esse segmento, buscando também melhorar a qualidade das câmeras para o segmento de consumidor amador, dê um salto muito grande e a gente se surpreende com a qualidade final dos vídeos gravados com essas mocinhas. Vamos começar, então, falando de dois modelos da Panasonic. Um com um formato grande de ombro e a outra bem menor no estilo handcam. São a AG-HMC80PJ e a AG-HMC40. Eu coloquei os dois modelos em escala para vocês perceberem o tamanho de uma em relação à outra. A HMC80 tem um formato de ombro e impõe mais presença em eventos sociais. A HMC40 é bem menor com o formato handcam mesmo. E tem seu valor quando o assunto é descrição, portabilidade e facilidade de transporte. Vamos ver, então, os prós e contras dessas duas mocinhas elegantes da Panasonic. Lembrando sempre que esse critério de prós e contras é uma opinião pessoal minha e que outros profissionais e vocês mesmos podem ter visões completamente diferentes, não é mesmo? E que também os contras não são, assim, absolutamente empecilhos para se adquirir qualquer um dos modelos comentados aqui, lógico, desde que o uso seja para o segmento para que elas foram projetadas, não é? Vamos lá, então. Vamos ver, então, a AG-HMC80PJ. Vamos ver os prós dessa câmera? Olha, ela tem três CEMOS de um quarto, gravo em 1080p em cartão SDHC, tem entrada da XLR profissional com alimentação Phantom Power, é muito legal porque você precisa ligar um microfone condensador desse aí de alto desempenho, né? Saída HDMI para monitoração em tempo real, em alta definição, formato de ombro e lentes Leica de Comar. Vamos ver os contras agora. Bom, um anel multiuso que precisa ser programado no menu da câmera para funcionar como zoom, e iris ou foco, né? Preço de 2.660 dólares, que eu acho muito alto para o segmento, né? E ela não tem saída SDI. Vamos ver agora a AG-HMC40. Vamos ver os prós dessa câmera. Ela tem três CEMOS de um quarto também, grava em 1080p em cartão SDHC, tem entrada XLR profissionais com alimentação Phantom Power, saída HDMI para monitoração em tempo real, também vem com leica de Comar e custa 1.950 dólares no exterior, o que eu acho um preço até justo pelos atributos dessa câmera. E os contras? Bom, o tamanho é pequeno, o que para alguns aí pode incomodar na pegada do equipamento, em filmagem muito longa, o pulso fica doendo. Ela tem apenas um anel multiuso, também programável, e não tem saída SDI. Agora, vamos ver dois outros modelos da Sony, a HXR-MC2000U e a HVR-V1U. Antes, vamos fazer uma ressalva sobre a MC2000, que apesar de muito parecida com a antiga HVR-1000, um modelo que fez muito barulho no lançamento, né? A MC2000U teve solucionados alguns problemas e pecados que decepcionaram muita gente que comprou aquele modelo mais antigo. Essa nova versão só tem o formato e alguns componentes herdados do modelo anterior, mas a Sony incorporou algumas modificações bastante importantes que deixaram essa câmera mais interessante. Como ela é parecida com o modelo anterior, que ainda está sendo vendido, é bom tomar cuidado na hora da compra, hein? Também eu procurei colocar a foto dos dois modelos em escala, para vocês perceberem o tamanho de uma e de outra. Como no caso das duas Panasonic anteriores, uma tem um formato mais robusto de ombro, com mais presença, né? Proporcionando mais conforto e estabilidade. Principalmente em eventos de longa duração. Isso aí é muito importante. E a outra tem o formato Handicam, que é muito útil quando você quer filmar alguma coisa com descrição, então não tem como levar um equipamento muito grande. Vamos então ao slide, ele está aqui na tela. A HXR MC2000U. Os prós dessa menina. Formato de ombro, possui saída HDMI para monitoramento em HD em tempo real. Ela grava em cartão SDHC. Tem um bom preço, né? 2 mil dólares no exterior. Bom, os contras. Apenas um CMOS de 1 quarto, gente. Olha, pelo preço, a Sony já podia ter incorporado 3 CMOS nesse modelo. Ela também tem apenas um anel multiuso programável pelo menu. Acaba tendo pouca profundidade de campo e sem saída SDI. Bom, HVR V1-1. Os pontos positivos são 3 CMOS de 1 quarto. Olha aí, ó. Aí a Sony, modelo mais antigo, ela colocou 3 CMOS de 1 quarto. A gravação é 1080p nativa, né? E ela tem as entradas XLR com o Phantom Power. Bom, os pontos negativos. A câmera, eu acho ela muito frágil e pequena, né? E ainda grava em fita mini DV no formato antigo HDV 1.440 por 1.080. Não grava em cartão, não tem saída HDMI e o preço, gente, é exorbitante. A Sony está cobrando, por esse modelo que é mais antigo, né? Somente por possuir aí os 3 CMOS e ter entrada XLR em torno de 4.800 dólares. Eu acho isso muito caro. Bom, gente, estão aí os prós e contras dos 4 modelos. E como eu sempre fiz nessa série de vídeos sobre câmera, vou arriscar aqui o meu palpite pessoal como uma boa opção de compra nesse segmento. O modelo HMC 80 da Panasonic, gente. Eu levei em consideração o preço, as funcionalidades oferecidas, o formato de ombro que é muito útil para evento social, né? De longa duração. A qualidade no acabamento é muito boa. A câmera vem com boas lentes Leica de Comar. Temperatura de cor, gente, como sempre, muito bonita, né? Principalmente para evento social. A gravação 1080p em cartão SDHC é a tendência de mercado atual e a câmera ainda possui entrada XLR profissional com phantom power e saída HDMI em tempo real. Olha, se tivesse também uma saída SDI, seria talvez uma boa escolha para gravação em estúdio, de programas educativos, de videoaulas, né? Tudo isso, gente, por 2.600 dólares. Um pouco mais de 7 mil reais nas lojas aqui no Brasil. Olha, o preço podia ser até um pouco menor, mas eu creio que deva baixar nos próximos meses, principalmente se a Panasonic quiser fazer concorrência com a MC2000 da Sony, não é mesmo? Aqui no Brasil, o valor acaba ficando mais alto ainda por conta de dólar, de imposto, mas ainda assim é uma excelente compra e promete uma vida útil de alguns anos, né? Devido às inovações que foram incorporadas. Bom, gente, o programa de hoje está chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, qualquer dúvida e sugestões sobre esses e outros assuntos, visitem o nosso blog, postem lá seus comentários e opiniões e não esqueçam de assistir aos outros 4 vídeos dessa série. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.